Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e é claro, compartilha. Vamos falar, né gente, de um assunto muito delicado, assunto esse em que muitas pessoas que acompanham o canal de Dai Ferreira estavam aí curiosos e até preocupados em saber sobre a doença do Davi, gente. Pois é, vem aí um bom tempo em que o casal Dai Ferreira e Paulo anunciou que por conta de problemas de saúde do filho mais velho teriam que vir embora de Alagoas e sim, foi lá que eles descobriram o que a criança tinha. E inclusive, gente, abrindo um parêntese aí para falar sobre o que eu acho. Ela disse, né, ao contar sobre o que o Davi tem, ele tem diabetes tipo 1, que é aquela onde a criança desenvolve bem cedo, né, e não depois de mais velho, que seria a tipo 2. Ela disse que o Davi foi muito bem tratado lá em Alagoas, inclusive teve um ótimo tratamento e o diagnóstico foi feito muito rápido, logo assim que ele começou, né, a ter alguns sintomas. Muita magreza, né gente, muito magrinho, muita fome, muita sede e dor abdominal. Foi tudo isso que levou, né, a Daiane e o Paulo levar o menino para ver o que estava acontecendo. Mas eu pergunto para vocês, precisou chegar no estado crítico? Inclusive, gente, a diabetes dele estava chegando a 600. Estava altíssima, muito alta mesmo. É um estado que a criança poderia, talvez, né, nem voltar mais. E tudo isso, gente, se deu ao fato, sim, de um dos parentes aí, ela não disse se foi da família dela ou da família do Paulo, que aconselhou, né, isso antes deles descobrirem o que o menino tinha. A Dai sempre achando o filho muito magro. Essa pessoa disse para dar um certo alimento todos os dias de manhã, no café da manhã, que ele engordaria rapidinho. E, segundo a Dai, ficou muito, assim, receosa de dar esse alimento, porque tem um teor muito alto de açúcar. E, é claro, daquele momento, ela não sabia o que o filho dela ainda tinha. Mas que mesmo com o coração apertado, ela fez questão, né, o marido comprou, ela não revelou o que é. Eu fiquei até curiosa em saber. O marido comprou e todos os dias ela dava aí, né, ao filho. Olha que perigo, gente. Olha o tamanho do risco que essa criança correu. A mãe e o pai não sabiam o que ele tinha e, mesmo assim, fez o uso desse alimento, né, que, inclusive, tem muito açúcar. Pois é, gente. Depois disso, o menino simplesmente não voltou a ser normal mais. Precisou de atendimento médico, fez os primeiros exames. Inclusive, né, a Daiane disse que, né, lá nesse hospital tem uma prima do casal que, né, trabalha lá e que, inclusive, ele teve atendimento rápido por conta disso. Eu fiquei pensando, gente, que perigo que essa criança correu. Só Deus na causa mesmo pra aguardar. E agora eles vieram, né, contar toda a trajetória, o que eles fazem, deixam de fazer. O menino, todos os dias, precisa, né, medir ali o teor de açúcar que ele está no momento, no sangue. Todos os dias precisa fazer, né, o uso da insulina. Coisa que a gente sabe que quem é diabético, né, seja uma criança, seja um adulto, precisa fazer todos os dias. Day Ferreira também revelou, gente, que tá numa fase muito complicada, né, pra alimentar o Davi, porque ele tá sempre querendo coisa gostosa, alguma coisa diferente. E que, pasme, gente, não falaram no início porque não sabia do que se tratava. Era tudo muito novo pra eles, pra estarem abrindo vídeo, explicando, né, para algumas pessoas o que estava acontecendo. E aí eu fiquei pensando, será que eles vieram contar agora, gente, enfim, revelar o que o menino tem? Porque tá chegando a hora das crianças estudarem? Sei não, hein? Todo mundo lembra aí do episódio onde o casal disse que tinha matriculado o menino em uma escola, mas a diretora disse que nessa escola nenhuma criança era diabético, que eles não sabiam lidar com esse problema de saúde. E que, logo em seguida, eles acharam por bem, colocaram o menino em uma escola particular, porque, segundo o casal, já tinha criança com esses problemas lá, e que, né, ali a equipe da escola sabia lidar, né, com essa particularidade da criança. Pois bem, a gente nunca sabe, né, se eles vêm falar uma coisa porque sempre acha necessário, ou se estão querendo tampar o sol com a peneira. Não dá para saber, gente. É claro que a gente espera que o menino tenha bastante saúde, que eles consigam levar uma alimentação, né, mais saudável para o menino. Daí Ferreira disse que é complicado porque ele tá cansado de comer muita fruta, já está cansando de comer também as bolachas que, né, é aí direcionadas a ele, mas que, segundo ela, está sempre correndo atrás de fazer algo diferente para o Davi. Que complicado, né, gente? Que complicado. É claro que a gente espera que ele tenha bastante saúde, seja uma criança, né, apesar desse problema, seja uma criança normal, que possa, assim, se alimentar de uma forma mais gostosa, porque eu imagino como deve ser difícil para ele. mesmo o casal dizendo que o menino se habituou à situação muito mais fácil do que eles dois. Mesmo assim, eu creio que ainda seja complicado, afinal de contas, é um menino muito novo, uma criança muito nova e com, aí, né, um problema de saúde delicado. E que, sim, os pais têm que sempre ficar de olho para poder nada demais acontecer, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, gente. Por que só agora eles revelaram aí esse problema de saúde? E por que tiveram que esperar a criança estar em um estado crítico para levar, né, ao atendimento médico? Será que teve, gente, negligência nesse meio? Sei não, hein? E outra coisa que a Dai falou e eu fiquei pensando. Se lá em Alagoas o tratamento estava sendo muito bom, se o menino estava sendo bem atendido, né? Por que não ficaram lá, gente? Por que não ficaram lá? É realmente para se pensar como os dois precisam ter mais juízo, né? Tanto o Paulo quanto a Dai. E pensar, sim, mais nos filhos. Não somente no Davi, mas no Pietro, no Noah, né? Porque realmente lá ela estava perto da família. A saúde era melhor, né? Creio que em cidade menor, às vezes, realmente, as pessoas têm mais, assim, acessibilidade do que em cidade grande. Às vezes, precisam madrugar em filas para conseguir atendimento. Então, é algo a se pensar, gente. É algo a se pensar. E eu espero, realmente, que o menino tenha bastante saúde. Segundo a Dai, acha, né? E tem certeza que Deus vai curar o menino. E que ele vai ter uma vida completamente normal. Por que só revelaram agora, gente? Será que tem a ver já com a escola do menino? Sei não, gente. Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários o like e compartilha. Tchau!